Aqui na tela principal do aplicativo do TikTok, o que você precisa fazer é localizar o menu horizontal na parte inferior do aplicativo. Você vai tocar em perfil, lado direito inferior o símbolo do bonequinho e será direcionado aqui para o perfil do aplicativo do TikTok, onde você pode editar o seu perfil, por exemplo. Você vai tocar do lado direito superior no menu três tracinhos e será direcionado aqui para essas três opções. Você vai tocar em configurações e privacidade e será direcionado aqui para o painel de controle do aplicativo do TikTok, onde você vai na guia que conta e logo em seguida em privacidade o símbolo do cadeado e você vai ser direcionado para a tela de privacidade do TikTok, onde você vai arrastar de baixo para cima e lá no final você tem a opção, olha só, visualizações de publicação. Você vai tocar aqui nessa opção e aqui você tem histórico de publicações visualizadas. Você vai desmarcar essa caixinha e é assim que você faz para desativar o histórico de publicações no TikTok.